Essa aí amiga, acabou o primeiro tempo para Serra Branca e Marinheiros, já vamos voltar para jogar a segunda etapa e tá dois para Serra Branca e dois para Marinheiros, nós estamos aqui com o Zé. O que foi que aconteceu, Zé, que a equipe de vocês saiu melhor na frente e tomou esses golzinhos de bobeira? É porque hoje, infelizmente, a maioria do time da gente não vê hoje, aí a gente tem que improvisar com o que tem e acontece esses dias, é normal, né? Zé, vocês vão voltar para campo com a mesma equipe ou teve algum para, assim, daquele reforço para sair daqui com a vitória em cima de Serra Branca? Vamos ver aí o que é que nós fazemos nesse segundo tempo, mas acho que tem mudança aqui. A gente acabou de ver a palavra do centroavante, Zé, que vai voltar agora para o segundo tempo e tá prometendo sair daqui com a vitória em cima de Serra Branca.